Fala galera, Atletas no Ar chegando, uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão Atletas de Cristo. Nesta edição você vai conferir a evangelização durante a Paralimpíada do Rio. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos mostrar os principais resultados dos atletas brasileiros até aqui. O Rio ganhou o novo ponte de lazer e prática de esporte, legado das Olimpíadas, e você vai conhecer daqui a pouco. O fim de semana teve UFC 203, e você vai conferir as principais lutas do evento. E o brasileiro Bruno Soares conquistou mais um grande slant de tênis em duplas, dessa vez nos Estados Unidos. E hoje vamos ter futebol com Brasileirão. O campeonato deste ano está disputadíssimo. Os detalhes a gente mostra já já. É isso aí galera, participe do programa com a gente pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos sorteios. Existe também o site atletasdecristo.org, onde você encontra a loja virtual da missão Atletas de Cristo, e pode adquirir os produtos que a gente coloca aí na sua tela agora. E tem muito mais também pra você. Você também pode conversar com a gente, ou mandar vídeos, fotos, pelo WhatsApp. DDD 21 979 864957. E essa semana, como a gente já vem prometendo aqui, ó, tá ali, ó, uma capinha amarela. Vou até pegar aqui pra vocês conferirem. O livro do Alex Dias Ribeiro, o ex-piloto da Fórmula 1, um dos dinossauros aqui do Atletas de Cristo. Força para Vencer, um livro sensacional. Um livro que eu tive a oportunidade de ir no lançamento. O Alex, super gente boa, e tem muito testemunho bacana aqui de atletas que usaram a fé para dar a volta por cima. É um livro sensacional. E nós vamos sortear aqui, né, Werber? É isso aí. Semana que vem, galera, que convencer a gente aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail, falando por que que merece esse livro, vai levar ele pra casa. E um detalhe, tá? Não é um livro qualquer, não. Esse aqui tá autografado exclusivamente pro cara que ganhar aí o livro. No nosso concurso, manda pra gente dar uma mensagem lá. Pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp. Só dizer assim, olha, eu mereço por isso, isso, isso. Eu tô num momento difícil da minha vida, preciso de palavras de sabedoria. Então, vai receber isso aí, cara. Com certeza você vai ser ajudado e vai se inspirar pelos testemunhos que tem aqui. É isso aí. Show de bola. Participa aí com a gente, valeu? Pessoal, participe com a gente, ok? Um grupo de jovens da Junta de Missões Mundiais está evangelizando em locais que acontecem as competições das Paralimpíadas. São cristãos de vários estados que vieram ao Rio de Janeiro para levar a palavra de Deus durante o evento esportivo. Gisele saiu do Amapá para vir ao Rio de Janeiro cumprir uma importante missão. A nossa função é servir o reino. O maior privilégio é esse, servir o reino e mostrar para as pessoas, na verdade, transmitir para as pessoas esse amor que eu recebi do Pai. Aproveitando os Jogos Paralímpicos, um grupo de jovens da Igreja Metodista Rio 2, na Zona Oeste do Rio, está realizando evangelizações nos entornos dos estádios. Eles distribuem folhetos e exemplares em diversos idiomas com informações sobre a palavra e realizam orações com as pessoas nos locais. Marta se emocionou com as palavras de uma das jovens. Acho que é um espaço aberto para todos e tem que ter espaço para Deus, né, primeiramente. Então, se há pessoas se propondo a passar à frente, evangelizar e orar por todos, por que não aceitar? Eu acho muito importante. Não é só a medalha, né, a gente tem que estar com Deus primeiramente. E ter pessoas assim é sempre um ponto a mais na vida da gente, é sempre um ponto positivo. Para o pastor Paulo, da Igreja Metodista, o trabalho de evangelização vai continuar até o final das Paralimpíadas. E o objetivo é levar a palavra de Deus a todas as pessoas do país e do mundo inteiro que estiverem na cidade no período dos Jogos. Cada um está com material ali, português, inglês, francês, espanhol, chinês e árabe, para falar do amor de Deus. Então, tem e-books, tem orientações em português e inglês sobre a Olimpíada e comparando sempre com uma história bíblica, com um exemplo de vida, de superação. É sempre um paralelo em saber que em Cristo somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É isso aí, essa galera que está aí desde o início das Olimpíadas, né, desde o início lá de agosto, então ficou aqui no Rio de Janeiro para fazer esse trabalho de evangelização. Então, é uma galera que merece realmente o nosso aplauso, nossos parabéns, porque faz um trabalho muito sério e muito importante, que é levar a palavra de Deus para quem está participando desse evento aí, que tem gente do mundo inteiro. Então, isso é muito bacana, né, Tiago? Esse serviço de capelania, de você levar a mensagem de Cristo, principalmente no evento desse, é histórico, porque o Brasil nunca mais vai ter uma competição dessa. Pelo menos nós que estamos vivos aqui, eu acho que vai ser muito difícil ter. E você ter a oportunidade de levar a mensagem de Cristo para essas pessoas, tantas pessoas, tantas pessoas de vários países, é realmente muito legal mesmo. É isso aí, continuem fazendo esse trabalho, porque é muito importante e tem sempre o espaço aqui garantido no Atletas no Ar para divulgar também esse trabalho e mostrar o que essa galera está fazendo aí, Rio e todas as outras cidades onde participam e mundo afora também. O atletismo paralímpico brasileiro fez bonito no final de semana. A prata foi para Felipe Gomes e o bronze para Terezinha de Jesus. Pela manhã, Petrúcio Ferreira e o Hanson Nascimento levaram ouro e bronze nos 100 metros T47, respectivamente. Após as conquistas da manhã, Terezinha foi a primeira a festejar a medalha no início da sessão noturna. Ela ficou em terceiro lugar nos 100 metros classe T47 para atletas com deficiência nos membros superiores. Na prova seguinte, Felipe Gomes não conseguiu superar o americano recordista mundial David Brown, que ganhou a medalha de ouro com 10 segundos e 99 centésimos, novo recorde paralímpico. O brasileiro completou os 100 metros em 11 segundos e 8 centésimos, a melhor marca de sua carreira. E por muito pouco, superou o terceiro colocado Ananias Kong, da Namíbia, que registrou 11 segundos e 11 centésimos. Quem não teve uma noite muito feliz foi Alan Fonteles, na prova dos 200 metros T44, da qual ele foi medalhista de ouro. Em Londres 2012, o brasileiro registrou o nono tempo da fase eliminatória e ficou de fora da final. Nos 1.500 metros classe T12 e 13, quem teve azar na prova foi o brasileiro Júlio César Agripino dos Santos, que sofreu uma queda e terminou em 12º lugar. Ele alega ter sido empurrado. E o atletismo deu mais uma medalha importante ao Brasil ontem, essa no revezamento 4 por 100 metros, classe T42 e T47. A equipe formada por Renato Nunes da Cruz, Johan São Nascimento, Petrúcio Ferreira e Alan Fonteles chegou em 3º. Os Estados Unidos venceram a prova, mas acabaram desqualificados. Assim, a Alemanha herdou a medalha de ouro e o Brasil levou a prata e o Japão ganhou o bronze. É isso aí. Os três atletas brasileiros que faturaram prata ontem conversaram com a imprensa poucas horas depois. E o Atletas no Ar estava lá também. Acompanhe com a gente. Três atletas, Israel Stroh, Fábio Bourdinhon e Rodrigo Parreira. O que os une além da bandeira brasileira, hoje, as medalhas de prata. Israel Stroh fez bonito no tênis de mesa. Começou a competição em 12º lugar no ranking mundial da classe e se recuperou até esta conquista. Há cinco anos atrás, ele abandonava o jornalismo e se entregava ao esporte. Hoje, do outro lado da câmera, ele não consegue descrever o tamanho da emoção. Quando acaba a competição, ainda mais com uma conquista como nós três e outros muitos tiveram por aqui, a gente fica meio anestesiado mesmo assim, sabe? A gente fica meio que sem muitas palavras boas, diferentes para dizer. Mas a gente fica numa felicidade imensurável, não só pelo resultado, mas por termos sido todos abraçados pela torcida, o pessoal tirando foto, comemorando com a gente. É uma emoção que faz as palavras serem todas iguais o tempo inteiro. Fábio é outro atleta que é só alegria. Hoje, ele garantiu sua segunda medalha de prata nos jogos, terminando em segundo lugar nos 200 metros classe T35. A primeira foi conquistada na prova dos 100 metros na mesma classe. Nada mal para quem é estreante na modalidade. É que nas últimas Paralimpíadas de Londres, o atleta competia no futebol de sete. A conquista surpreendeu. Foi uma surpresa para mim, logo nos meus primeiros jogos paralímpicos pelo atletismo, estar sendo medalhista paralímpico, que são para poucos aí. E logo duas medalhas de prata, claro que eu queria que viesse a de ouro, deu o meu melhor, mas está de bom tamanho, meu trabalho foi feito, vou trabalhar muito para 2020 e logo no Mundial eu já quero, se eu tiver convocado, eu já quero dar o meu melhor para poder, quem sabe assim eu conseguir a medalha de ouro. Rodrigo também já está levando duas medalhas para casa, uma de bronze e outra de prata, conquistada hoje no saldo em distância com a marca de 5 metros e 62 centímetros. O atleta que tem paralisia cerebral começou sua carreira na natação, passou pelo halterofilismo e hoje fortalece a seleção de atletismo. Eu dei o meu melhor e o meu melhor deu resultado. E tipo, eu acho como qualquer um atletista que está aqui hoje comigo, tipo, merece estar aqui, porque todos nós demos o nosso melhor. Essa é a 14ª medalha do Brasil no atletismo. E o atletismo se consolida como o Papa Medalhas do Brasil nas Paralimpíadas. Ontem à noite saiu mais um ouro, esse no lançamento de disco. Alessandro Silva venceu a prova na classe F11 e ainda quebrou o recorde paralímpico da modalidade. O brasileiro alcançou a marca de 43 metros e 6 centímetros. É isso aí, o atletismo que faz bonito nas Paralimpíadas. Muito bonito. O atletismo brasileiro, né, que já passou aí, acho que são 16 medalhas até agora, né, conquistou várias medalhas ontem. E é legal porque o atletismo, assim como muitas outras modalidades, é muito inclusivo. Você já percebeu que nós temos ali alguns atletas que são cegos, tem atleta com paralisia cerebral, atleta que é amputado de ambas as pernas, como é o caso do Alan Fonteles, que foi nosso campeão lá em Londres em 2012, mas que nesse ano não estava conseguindo fazer uma boa Paralimpíada, né? É, não conseguiu se classificar para as finais. Muitas pessoas estão falando que ele estava acima do peso, que ele não conseguiu chegar por conta disso, né? Ele pediu desculpas para os brasileiros e disse que em 2020, em Tóquio, ele vai fazer bonito. A gente torce porque o Alan Fonteles é um cara sensacional, um corredor completo, né? É, e o bacana é que ele também teve uma ajuda importante ali da galera do Brasil, né? O Petrus, que fez uma boa prova do revezamento 4x100, e aí com isso ele conquistou essa medalha que é tão importante para a carreira dele, porque é um atleta muito merecedor, então tá de parabéns todos os atletas brasileiros, né? Com certeza. Pode até ser que algumas obras das Paralimpíadas virem elefantes brancos. A gente torce para que isso não aconteça. Um bom exemplo do que pode ser feito é o Parque Radical de Deodoro, que agora é mais uma opção de lazer no Rio de Janeiro e que pode se tornar um polo esportivo promissor do país. Fala, galera! Estamos hoje no Parque Radical de Deodoro, na Zona Oeste da cidade. Durante os Jogos Olímpicos, esse espaço recebeu diversas competições, mas agora que foi aberto ao público, se tornou a segunda maior área de lazer da cidade. Opção de diversão na certa. Com 500 mil metros quadrados, esse grande local beneficia cerca de 1 milhão e meio de pessoas de 10 bairros do Rio e 3 municípios próximos. Mas aqui o espaço é totalmente democrático. Então, mesmo quem mora mais longe está curtindo de montão passar o dia por aqui. A prova, sim, está show de bola, segurança, agora o comércio também, de primeira qualidade. Podem vir que o verão vai bombar aí. Muito bom. Aqui é muito bom. Muito bom de ficar. Na Rio 2016, a área foi utilizada para sediar provas, como ciclismo BMX, motonbike e canoagem slalom. Agora, os esportes são outros. O Gustavo, por exemplo, está competindo na modalidade banho livre e zoeira na piscina estilo livre. Vá lá, moleque. A arte aqui também tem presença garantida. Esse grupo de malabaristas está ensinando a cultura dos malabares para a molecada. Eu acho que o mais bonito é ver o sorriso delas em primeiro plano, ver como ela se sente estando na oficina, a cara de felicidade de conseguir fazer uma coisa nova. E outra coisa que eu acho mais importante é que, além da diversão, a gente está ensinando também um ofício. Orçado em mais de 647 milhões de reais, o grande complexo se tornou um legado olímpico importante para a cidade. Olimpíadas não é só Olimpíadas, né? Fica sempre algo para a população. E ver que isso se torna realidade, eu acho que é bem gratificante. Isso aqui para o nosso bairro, com certeza, foi um presente. E espero que esse legado seja realmente bastante satisfatório para ambas as partes, para mim, para todos que virem aqui. E já que se investiu tanto para sediar o maior evento esportivo do planeta, o que se espera é que, após os jogos, grandes atletas possam surgir daqui, através do estímulo a práticas esportivas, resultando no crescimento do Brasil como uma potência esportiva. Assim, menos jovens na criminalidade e mais medalhas para o Brasil. A gente tem uma ideia de trazer muitos projetos para cá, para tirar essa criançada da ociosidade, para a gente ter, assim, uma nova imagem para a população, né? Para essa molecada aí das comunidades que não tem muito, muito que curtir, né? O parque funciona de sexta a domingo e feriados, das nove da manhã às cinco da tarde. E a entrada é gratuita. É isso aí, Tiagão. Você que foi lá fazer a matéria, deu vontade de cair na água? Pior que deu, cara. Estava um clima... Assim, o clima, quando cheguei, estava meio nublado, mas depois o sol foi aparecendo. Eu vou te falar, é um espaço muito legal para aquela região que tem muitas favelas ali em volta, e você ter um espaço desse de lazer, de entretenimento, e mais para frente, um espaço onde as pessoas possam fazer um tipo de esporte, possam se promover socialmente, é muito importante. Eu fiquei muito feliz e a gente torce para que, como nós falamos na matéria, não vire um elefante branco, né? É isso aí. Que, após os jogos, todas as pessoas consigam usar a piscina, usar o BMX e fazer um esporte para que o Brasil possa se tornar ainda mais uma potência olímpica, né? Você falava do tratamento da água, né? Que é uma preocupação, já que ali vai ser um espaço que muita gente vai usar, então tem que ter um tratamento da água muito ali intensificado. Sim. Tem que estar o tempo inteiro prestando atenção nisso. Você falou que o cara que cuida do tratamento, o responsável... É, eu conversei com o gerente geral lá do parque, ele disse que o tratador, ele bebe a água para mostrar que a água é totalmente tratada e que não tem nenhum tipo de risco para as crianças. E a gente torce para que esse tratamento continue, né? Porque, como eu disse, aquela região precisa disso, precisa de um estímulo e o governo mandou bem abrir para o público e... É, a gente costuma bater quando o governo faz alguma coisa errada, mas também tem que elogiar quando aparece alguma coisa legal. Com certeza. Já que o governo aqui do Rio, a prefeitura, bateu tanto nessa tecla de falar que tudo foi uma parceria público-privada, que deu certo o Estado e a prefeitura, ou melhor, a prefeitura não gastou dinheiro com isso por conta dessas parcerias, então tem que dizer, foi uma coisa muito boa e ter esse aparelho novo aí, lá naquela região, como você falou, uma região que é muito carente aqui no Rio de Janeiro, precisa desses estímulos para a prática de esporte, também para o lazer daquela população. Então, está de parabéns à prefeitura, aos órgãos públicos, mas a gente está de olho para ver se vocês vão cuidar direito, né? Certo, a gente vai cobrar aqui com certeza. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa e na volta do intervalo, você confere a programação do movimento Braços Aberto para os próximos dias das Paralimpíadas. E o dia de treinamento dos atletas do Tiro com Arco. Voltamos já. Atletas no Ar Atletas no Ar de volta, participe do programa pelo e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv e pelo WhatsApp do DDD 21 979864957 Acesse também o site atletasdecristo.org para saber todas as novidades da missão Atletas de Cristo. Aproveite e passe na nossa loja virtual onde você encontra todos os brindes que mostramos aqui. Isso aí, tudo isso disponível lá na loja virtual do Atletas de Cristo. E também nós temos aqui o nosso livro do Alex Dias Ribeiro, está ali, capa amarela Força para Vencer. Só mandar para a gente a mensagem aí pelo WhatsApp, pelo e-mail que aí semana que vem a gente vai dizer quem é o grande vencedor mas não é mole não, tem que convencer a gente por que você deve ganhar esse livro. Manda uma mensagem bacana aí, utilize a sua criatividade para poder ganhar. Pode mandar foto, pode mandar vídeo. É, pode mandar foto. É, você pode aparecer aqui também no Atletas de Cristo. Ou manda fazendo algum esporte, né? É isso aí, sempre muito bacana ter a participação de vocês e a gente valoriza muito. E a nossa parceira de apresentação aqui do Atletas, a Miriam Reich está na coordenação de um trabalho muito bacana de evangelização e ela conta agora para a gente quais são as próximas ações do movimento e o que o grupo já fez. Olá galera do Atletas no Ar aqui é a Miriam falando diretamente do Parque Olímpico da Barra para a gente trazer um pouquinho do que está rolando durante as Paralimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Essa semana que passou a gente teve o privilégio de ir a várias escolas daqui da cidade do Rio e a gente utilizou jogos adaptados a partir das modalidades paralímpicas e aí levou a galera a pensar um pouco sobre essa questão da pessoa com deficiência e a galera se divertiu muito porque eles nunca tinham experimentado jogar esses jogos relacionados aos esportes paralímpicos e foi muito legal que através desses jogos a gente pôde trazer essa conscientização também transmitir os princípios e os valores da Bíblia e também compartilhar um pouco do evangelho. Agora no fim de semana passado a gente esteve aqui no Parque Olímpico compartilhar o evangelho com várias pessoas a gente teve uma experiência muito legal com a seleção de bocha da Colômbia e um dos meninos pôde a gente estava brincando de pênalti cego e aí ele pôde arremessar para o gol e foi uma comoção muito grande a gente pôde ali compartilhar com toda a seleção enfim, várias pessoas foi o dia que deu mais público aqui no Parque Olímpico foi uma experiência muito legal e para essa semana a gente vai continuar o trabalho nas escolas na quarta-feira a gente vai estar no Projeto Mestre na Bola e na quinta-feira a gente vai estar na escola Juliano Moreira ali na Colônia e no fim de semana a gente volta aqui para o Parque Olímpico de novo para fechar com chave de ouro essa Paralimpíada tem sido muito legal estar aqui é isso aí, o Tiago encontrou a Miriam ontem lá no Parque Olímpico, né Tiago? a gente foi fazer um evangelismo lá estava um calor absurdo, né Bert? imagino estava muito calor, mas os caras conseguiram entrar fizeram evangelismo dentro do parque e também fora entregando folheto, entregando a Bíblia e muitas pessoas conheceram a Palavra de Deus através desse trabalho que é muito importante é isso aí, você que está com saudade da Miriam já já ela está aqui de volta na apresentação do Atletas porque se ela está de folga esses dias na verdade é uma folga entre aspas ela está trabalhando muito com a evangelização está passando em diversas partes aqui do Rio de Janeiro foi em todos os aparelhos que recebem as competições e também algumas escolas, igrejas espalhadas aqui pela cidade maravilhosa muito legal o trabalho da Miriam a noite dessa segunda-feira foi muito boa para o Brasil na natação o destaque fica por conta do mega campeão Daniel Dias que faturou sua 20ª medalha em Paralimpíadas Daniel Dias conquistou sua medalha de ouro na Rio 2016 ao vencer a final dos 50 metros S5 com tempo de 32 segundos e 78 centésimos foi a 20ª medalha da carreira de Daniel Dias que está agora a apenas 4 de ultrapassar o australiano Matthew Condry que tem 23 medalhas e é por enquanto o maior medalhista da natação dos jogos mas ele não compete no Rio ontem o Brasil conquistou prata também com Joana Silva que fez 37 segundos e 13 centésimos na categoria S5 dos 50 metros o carioca André Brasil conquistou sua primeira medalha em casa um bronze nos 100 metros borboleta S10 foi a 11ª de sua carreira em jogos paralímpicos Thaleson Glock também ficou com um bronze nos 200 metros medley SM6 medalha que veio após a decisão da arbitragem que desclassificou o colombiano Nelson Crispim que havia ficado em terceiro lugar mas fez uma manobra irregular em uma virada cara o que dizer de Daniel Dias é fantástico é um fenômeno né é um fenômeno não à toa que ele não é apenas o ídolo do esporte paralímpico ele já é aquele cara que transcendeu a questão do esporte adaptado e é um ídolo do esporte como um todo tanto que ganhou já se não me engano duas vezes o Laurius que é considerado o Oscar do esporte então é um cara bacana ele é cristão então tem sempre uma mensagem de fé muito bacana ele claro como todos nós mas ele tem a consciência disso atribui a Deus tudo isso que ele conquistou e é um cara muito bacana né a gente já mostrou um pouquinho da história dele aqui quando a gente estava fazendo lá o momento olímpico contando a história de alguns dos nossos grandes campeões e alguns dos ídolos do esporte brasileiro e mundial e ele foi personagem aqui a gente mostrou um pouquinho de tudo que ele faz também no dia a dia é um cara fantástico um exemplo de superação para todos nós né mesmo com todas as adversidades ele conseguiu dar a volta por cima e é um multicampeão e lembrando o Ebert que ele ainda vai disputar mais quatro provas então ele tem chance de fazer 24 medalhas é um recorde quase que imbatível né ele está como se falou há quatro medalhas também de bater o recorde ali do australiano que por enquanto é o principal medalhista da história né então daqui a pouquinho quem sabe né nessas paralimpíadas ele já consegue bater esse recorde aí a gente espera isso porque o Daniel Dias merece vale a pena também a gente comentar rapidinho o André Brasil né o André Brasil é carioca está cometendo aqui não foi bem na prova dele principal mas conseguiu uma medalha aí ontem então muito bacana porque como eu morar em casa né no lugar onde ele nasceu deve ser uma sensação muito especial né com certeza é isso aí o tiro com arco é uma das modalidades mais antigas das paralimpíadas e no Rio ela é disputada no Sambódrom e nossa equipe de reportagem foi acompanhar um dia de treino por lá olha é incrível a capacidade que esses atletas têm para se adaptar ao esporte hein preparar, apontar e lançar o Sambódromo recebe desde sábado as competições de tiro com arco paralímpico esse aqui é apenas o treinamento os atletas saem dessa área e vão direto competir mas o que dura tão pouco lá é antecedido por um longo período de treino aqui o calor da cidade maravilhosa é uma das dificuldades mas isso eles tiram de letra obstáculos muito maiores já foram vencidos Antônio que é técnico da seleção colombiana diz que a competição no Rio é muito especial e que se sente feliz em poder trazer seu atleta ainda tão jovem para competir aqui segundo ele o desafio é grande mas a experiência já é válida enquanto para uns o que está valendo é a experiência os brasileiros estão de olho mesmo nas medalhas a equipe que nunca esteve nos Jogos Paralímpicos tem oito atletas competindo sendo o segundo país das Américas com mais vagas e acreditam no pódio brasileiro o tiro com arco faz parte dos Jogos Paralímpicos desde a primeira edição do evento em 1960 em Roma no Rio são nove provas no total masculinas, femininas e mistas disputadas individualmente ou por equipes uma curiosidade do tiro com arco nas Paralimpíadas é que as provas começaram a ser disputadas por homens e mulheres desde o início diferente de outras modalidades que começaram suas disputas exclusivamente masculinas e olha, aqui elas também dão um show Carmen é um exemplo essa é a sua segunda Paralimpíada aos seus 55 anos a atleta espanhola se orgulha de representar o país e ter ainda força para competir para ela todas as pessoas podem praticar o esporte independentemente de idade ou condição todas as mulheres e todas as pessoas do mundo podem praticar o tiro com arco a qualquer idade e com qualquer condição É isso aí, a Keza que está indo lá aproveitando para conhecer um pouquinho dos bastidores mostrar a galera treinando uma experiência que você também está tendo, né Tiago? Sim, mas Beti, está sendo muito legal é muito gratificante participar dessa história do Brasil, né? E lá dentro você vê que as pessoas estão gostando muito estão se divertindo estão aproveitando você vê alegria nas pessoas, né? Muitas crianças, né? O governo, ele liberou pacotes para diversas escolas públicas e particulares então você vê uma quantidade enorme de crianças lá participando, torcendo, se divertindo é um capítulo à parte no Brasil e um capítulo ótimo Você também tem acompanhado o pessoal tem algum tipo de necessidade especial para chegar nos locais de competições para assistir as provas como é que está sendo isso? A galera que conversou contigo está aprovando essa questão da mobilidade? Então, ontem inclusive eu fiz uma matéria falando justamente sobre a acessibilidade do local então eu entrevistei mais uns 5 cadeirantes e todos falaram que a acessibilidade pelo menos aqui no entorno e na locomoção está 100% É, vamos torcer para que isso seja mais uma vez seja levado adiante porque é uma questão importante, né? É um direito fundamental do ser humano ir e vir então quando você tem uma necessidade especial por qualquer circunstância que seja tem que manter esse direito e tem que aprimorar realmente todas as cidades que não foram planejadas pensando também nessas pessoas, né? Tanto o transporte público como as próprias ruas, calçadas, né? Os prédios que muitos prédios hoje em dia prédios baixos não tem elevador, por exemplo então uma pessoa que é cadeirante tem a dificuldade vai sempre precisar de alguém para ajudar a subir então tem que pensar nisso o tempo inteiro Com certeza Agora, você está vendo que em relação à organização receber o público dar informações para essas pessoas que estão indo às arenas está tudo bem? Ou você encontrou algum problema? Tem muitas pessoas informando pessoal com aquela camisa verde ou amarela informando com o megafone eu acho que está eu acho, eu tenho certeza que está sendo uma Olimpíada show de bola para quem está participando e para a gente que está indo fazer as matérias também está sendo uma experiência fantástica Voltando a essa questão da acessibilidade uma coisa importante é que principalmente em bairros que não são nobres a gente encontra muita dificuldade das pessoas que têm deficiência então eu acho que o governo ele deveria olhar também para os bairros que não são nobres por exemplo daqui no Rio de Janeiro da Zona Sul que tem muita acessibilidade e na Zona Norte Zona Oeste Baixada não tem esse tipo de acessibilidade as pessoas têm muitas dificuldades então como legado histórico fica essa dica para o governo de olhar mais para os outros bairros também do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo e mais uma coisinha também vamos fazer aqui um meia culpa não adianta só o governo fazer a parte dele fazer calçadas ônibus com rampa tudo isso a gente tem que pensar que nós cidadãos também temos uma obrigação importante que é ajudar essas pessoas e respeitar o direito delas porque tem muita gente que estaciona em vaga para cadeirante tem gente que estaciona em cima de calçada e não é só pessoas com necessidades especiais uma mãe com carrinho de bebê não consegue passar numa calçada porque o cidadão vai lá e coloca o carro no lugar que não foi feito para isso então a gente tem que ter essa consciência também de que o cidadão tem que fazer a parte dele tem que cobrar do poder público mas tem que também fazer a parte dele não cometendo esses pequenos digamos assim delitos da vida cotidiana vamos ter respeito sempre né galera isso é muito bacana é como no esporte a gente sempre cobra aqui o fair play que é o jogo limpo então na vida cotidiana a gente tem que ter também esse jogo limpo aí respeitar o direito dos outros e agir como cidadão de bem é verdade a gente cobra muito a mudança do nosso governo mas a mudança principal começa com a gente no nosso dia a dia né para fazer bonito para que a cidade continue com esse legado olímpico aí é isso aí e uma história dramática chamou a atenção no fim de semana da paralimpíada uma belga medalhista medalhista do atletismo planejou a própria morte por meio da eutanásia ao mesmo tempo o Marieke Vervult deu uma grande lição ao falar sobre o assunto a belga Marieke Vervult chamou a atenção da imprensa mundial ao revelar que programou sua morte é que a atleta de 37 anos foi diagnosticada aos 14 com duas doenças degenerativas tetraplegia progressiva e distrofia muscular miopática desde então passou a perder capacidade de movimentos e divisão as doenças não tem cura causam muita dor e pioram a cada ano em 2008 ela conseguiu autorização para praticar eutanásia que é a morte assistida por médicos a lei da Bélgica autoriza o procedimento Marieke decidiu também que essa seria sua última paralimpíada a atleta afirmou que as lágrimas no pódio foram de felicidade e saudade ao mesmo tempo que a decisão foi difícil mas os treinos são muito pesados para o seu corpo e que por isso chegou o momento de se aposentar mas por enquanto Marieke ainda foca na competição no sábado disputa a prova dos 100 metros e depois pretende curtir cada dia de sua vida como se fosse o último antes de morrer a atleta tem uma lista com seus últimos desejos entre eles ela destaca fazer palestras motivacionais em diversos países praticar esportes radicais e montar o seu museu com tudo que guardou durante a vida ela ainda não decidiu quando vai realizar o procedimento mas negou que fará isso logo após as Paralimpíadas do Rio a belga pretende aproveitar os dias bons enquanto puder ao lado da família e amigos e seu sonho é ser lembrada como alguém que esteve sempre sorrindo procurando ver o lado positivo da vida sem reclamar e apreciando as pequenas coisas essa é uma questão muito delicada a gente que é cristão a gente entrega nas mãos de Deus sempre todas as decisões o nosso futuro mas é preciso também respeitar a decisão dela porque é uma doença que causa muita dor e a tendência é sempre ela ir piorando sua condição física então tem que respeitar é uma cultura diferente é uma cultura belga mas a gente tem que levar disso um exemplo que ela falou ali na matéria aproveitar cada dia como se fosse o último aproveitar a família aproveitar as pequenas coisas porque a gente tem uma vida tão corrida e as vezes a gente passa numa de querer ser materialista de querer muitas coisas acumular coisas ao longo da vida e acaba esquecendo de aproveitar coisas pequenas a grande lição que fica é que a gente tem que dar valor à vida porque a gente nunca sabe o que vai acontecer e a gente torce para que Deus possa fazer um milagre porque Deus pode fazer toda coisa vai que ela consiga ter uma cura milagrosa a gente torce para que isso aconteça é isso aí pessoal vamos falar agora de velocidade a Fórmula 1 foi vendida isso mesmo a marca da principal categoria do automobilismo mudou de dono e agora pertence a uma empresa americana A Fórmula 1 foi comprada pela Liberty Media Corporation conglomerado de telecomunicações dos Estados Unidos a empresa americana desembolsou em torno de 8 bilhões e meio de dólares cerca de 27 bilhões de reais o empresário americano Chase Carey vice-presidente do estúdio de cinema 21st Century Fox foi nomeado como o novo chairman da Fórmula 1 o chefe do conselho de diretores o diretor executivo da Fórmula 1 e responsável pelos direitos comerciais da categoria Bernie Eccleston segue com as mesmas funções pelos próximos três anos a passagem de comando ainda vai levar algum tempo sendo finalizada só no ano que vem a Liberty Media vai investir 4 bilhões e 400 milhões de dólares no negócio e assumir débitos de mais de 4 bilhões de dólares da F1 um dia depois do anúncio da compra a nova dona da Fórmula 1 já anunciou mudanças na publicidade do esporte enxergando deficiências na parte de entretenimento principalmente nas redes sociais um dos maiores motivos de críticas nos últimos anos a Liberty definiu as cinco principais estratégias que serão aplicadas na categoria promoção da Fórmula 1 como esporte e marca melhorar a distribuição do conteúdo especialmente online aumentar a gama de parceiros comerciais incluindo patrocínios desenvolver o calendário de corridas e usar a experiência da Liberty para alavancar eventos ao vivo e a monetização digital vamos fazer mais um intervalo e na volta temos os destaques do UFC 203 nos Estados Unidos e também o título de Bruno Soares nas duplas do US Open de tênis voltamos já já estamos de volta com Atletas no Ar você já acessou a nossa página no Facebook não? olha só então vá lá facebook.com barra atletas no ar tem nossos vídeos novidades e promoções visite também a fanpage dos Atletas de Cristo facebook.com barra atletas de Cristo oficial e fique por dentro de tudo o que está sendo feito na missão participe do programa também pelo whatsapp no DDD 21 979864957 o primeiro evento do UFC em Cleveland nos Estados Unidos foi um sucesso arena lotada viu no card preliminar do UFC 203 a recuperação da brasileira Beth Correa após duas derrotas consecutivas já a Caio Monstro não teve a mesma sorte foi derrotado pelo havaiano Brad Tavares no card preliminar Caio Monstro retornou ao octógono após mais de um ano sem lutar o brasileiro enfrentou Brad Tavares o primeiro assalto foi muito equilibrado Caio começou tentando usar a explosão e a força física para buscar o nocaute mas Tavares bloqueou bem seus golpes e mesmo quando foi acertado resistiu bem o brasileiro então tentou a luta agarrada mas não foi muito contundente nos rounds seguintes Tavares foi superior o havaiano evitou os golpes potentes do cearense e chegou a acertar bons contra golpes no jiu-jitsu o brazuca era frustrado por Brad ocupando mais o centro do octógono e sendo mais certeiro na trocação o havaiano seguiu pontuando e conseguiu bater monstro por decisão dividida dos jurados Beth Correa pisou mais uma vez no octógono do UFC dessa vez a brasileira enfrentou Jessica Ai a americana já começou mandando um cruzado de direita que balançou a cabeça de Beth a brasileira usou a estratégia de esperar o ataque da americana para atacar a trocação foi parelha por quase todo o primeiro round Beth voltou para o segundo assalto andando para frente e golpeando com vontade acertou bons jabs e cruzados Ai respondeu com um golpe no rosto da brazuca a americana cresceu na luta e acertou alguns golpes Jessica Ai veio para o terceiro round de querendo fugir do alcance da brasileira ela se movimentou bastante e Beth foi tentando encurtar a distância com chutes baixos Jessica circulou e evitou o confronto direto e pouco atacou nos últimos 30 segundos finais Beth clinchou a oponente mas não conseguiu derrubar a americana e por decisão dividida os juízes deram a vitória para a brasileira na casa da americana no card principal lutador da casa Steve Miotic bateu Alistair Overeem com um nocaute arrasador e os brasileiros Fabrício Verdum e Jessica Andrade também mandaram muito bem no evento no card principal do evento a brasileira Jessica Batistaca Andrade enfrentou Joane Calderud e quem começou indo para cima foi a escocesa acertando bons chutes mas a paranaense estava ligada e tratou logo de levar a luta para baixo no solo trabalhou muito bem os socos quando a rival tentou o triângulo novamente a brazuca emendou um lindo batistaca fazendo jus ao apelido no chão manteve-se na posição 100 quilos por um bom tempo depois do sufoco Calderud tentou levantar foi aí que Jessica Andrade aplicou uma guilhotina certeira puxou para a guarda e só esperou a oponente pedir para sair foi a segunda vitória consecutiva da brasileira no ultimate desde que desceu para o peso palha a coluta principal da noite trouxe Fabrício Vai Cavalo Verdun contra Travis Brown e o brasileiro já foi para o fight literalmente com o pé na porta um pontapé voador que quase pegou em cheio o havaiano Verdun continuou atacando com socos e chutes baixos após o sufoco Brown pediu para parar a luta pois havia deslocado o dedo mesmo assim Fabrício foi para a luta o juiz parou o combate o médico entrou no cage examinou e o lutador colocou o membro no lugar Fabrício estava mesmo impossível andando para frente conectando ótimos jabs e cruzados já no final do assalto acertou um golpe que levou o americano a knockdown foi para o chão e ficou golpeando até soar o gongo no segundo round Verdun estava visivelmente cansado melhor para Travis que aproveitou e acertou alguns cruzados mas também não fez muita coisa o brasileiro usou tempo para se recuperar no terceiro e último round Verdun seguiu cauteloso alternando chutes nas pernas e diretos na linha de cintura com jabs no rosto Brown estava lento e os poucos ataques eram facilmente defendidos pelo brasileiro no final o público vaiou os lutadores após ser anunciado como vencedor do duelo Verdun se envolveu em uma confusão com o treinador do havaiano Edmund Tarverdian o corner foi tirar satisfação com o gaúcho que respondeu com um chute nas redes sociais o lutador pediu desculpas aos fãs pelo incidente e na luta principal em Cleveland Steve Mjotit encarou a pedreira Alistar Overin Mjotit estava em casa na terra natal e apoiado pela enorme torcida começou indo para cima do holandês Overin circulava e buscava a melhor oportunidade para golpear até que encontrou conectou um cruzado de esquerda que fez o campeão cair sentado o gigante buscou uma guilhotina mas o americano conseguiu escapar e voltou a ficar de pé parece que Mjotit ganhou mais força depois do revés partiu para dentro do rival mas Overin meio que estava fugindo da luta porém quando Mjotit encontrou o adversário mandou bons cruzados que deixaram o holandês meio grogue no minuto final conseguiu uma queda por cima no solo o campeão acertou direto e seguidos até obter o nocaute técnico e manter o reinado nos pesos pesados do UFC Thiago Thiago você que é o nosso especialista em lutas qual é o melhor para você nesse recado eu gostei muito é do Verdun foram 3 rounds que foi intenso o segundo já deu uma cansada mas no terceiro ele voltou no gás de novo e o Mjotit também lutando em casa foi uma luta também muito boa eu achei que o Overin fosse ganhar do Mjotit estava vindo uma crescente mas o Mjotit mostrou em casa porque merece ser campeão agora o Verdun fez bexame ele argumentou que o treinador xingou a mãe dele que falou um monte de baboseira mas eu achei uma atitude errada ele não poderia ter feito isso tanto que depois ele até pediu desculpa aos fãs pelo incidente mas não pediu desculpa ao treinador do adversário dele isso aí vamos mudar de assunto então o aberto de tênis dos Estados Unidos teve título também de brasileiro nas duplas masculinas Bruno Soares venceu afinal ao lado do britânico Jamie Murray Bruno Soares e Jamie Murray venceram na decisão os espanhóis Pablo Carreno Busta e Guilhermo Garcia Lopes por 2-7 a 0 parciais 6-2 e 6-3 garantindo o título do US Open foi a segunda conquista em grandes lances da parceria entre o brasileiro e o britânico que já haviam sido campeões do aberto da Austrália no início desta temporada o resultado coloca a dupla de Bruno Soares e Jamie Murray em segundo lugar na corrida de duplas da temporada no ranking de duplistas o britânico mantém a quarta posição enquanto o brasileiro sobe do oitavo para o quinto lugar na final individual masculina o suíço Stam Warinka venceu de virada ao sérvio Novak Djokovic por 3-7 a 1 em 3 horas e 54 minutos de jogo foi o terceiro título de grande slam de Warinka que faturou também o caneco na Austrália em 2014 e em Roland Garros em 2015 no feminino a alemã Angelique Kerber coroou a liderança do ranking com o título do US Open na final Kerber derrotou a tcheca Carolina Pliskova 11ª do ranking por 2 a 1 chegando a sua segunda conquista de grande slam na carreira também havia vencido o aberto da Austrália no início da temporada vamos fazer nossa última pausa de hoje na volta tem campeonato brasileiro é isso aí caiu a vantagem do líder Palmeiras para o vice-líder Flamengo e os dois duelam esta semana a gente volta já 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 estamos de volta com Atletas no Ar participe do programa pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv e pelo whatsapp no ddd 21 979 86 4957 acesse atletasdecristo.org e confira as novidades da emissão Atletas de Cristo o assunto agora é campeonato brasileiro a 24ª rodada começou com virada do Flamengo para cima do Vitória na Bahia o resultado ajudou o time carioca a se aproximar ainda mais do líder Palmeiras o Vitória saiu na frente o chute a gol torto de Diego Renan virou passe para o estreante Zé Love marcar 1 a 0 o Flamengo empatou com Fernandinho de cabeça e na tabela com Diego Gabriel virou para os cariocas 2 a 1 no domingo Palmeiras empatou 100 gols com o Grêmio resultado que manteve o Verdão na liderança isolada mas que diminuiu a vantagem na arena do Grêmio o time da casa fez um jogo equilibrado com o Palmeiras ambos tiveram boas chances de gol e os goleiros foram muito exigidos no final o 0 a 0 manteve o Verdão na liderança isolada do campeonato apenas um ponto à frente do Flamengo adversário da próxima rodada e esta rodada teve clássicos Santos e Corinthians o timão saiu na frente com Marloni de pênalti Vitor Bueno deixou tudo igual aos 40 minutos do segundo tempo Renato completou o escanteio virada do peixe 2 a 1 no clássico pernambucano da Ilha do Retiro o Santa Cruz abriu o placar contra o esporte com João Paulo Bruno Moraes ampliou mas veio a reação abassaladora do Leão conte aí Everton Felipe diminuiu Vinícius Araújo deixou tudo igual Durval virou Rodney Wallace ampliou e Ruiz encerrou o atropelo 5 a 2 esporte no Mineirão vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro Canales abriu o placar para o Glorioso Vitor Luiz cruzou e Camilo pegou de primeira que golaço 2 a 0 fogão na Arena da Baixada Valdívia fez 1 a 0 internacional diante do Atlético Paranaense mas Pablo empatou e o mesmo Pablo fez o gol da virada 2 a 1 furacão no Morumbi São Paulo e Figueirense Chaves abriu o placar para os donos da casa Cueva ampliou aproveitando o rebote do pênalti que ele mesmo tinha cobrado Kelvin fez o terceiro o Figueirense descontou com o Carlos Alberto 3 a 1 São Paulo na Arena Condá o Chapecoense derrotou o Curitiba com a cabeçada de Kempis 1 a 0 em Campinas Potker fez um golaço abrindo o placar para a Ponte Preta mas Jonas empatou para o América Mineiro 1 a 1 placar final No reencontro de Fred com o Fluminense agora em lados opostos nada de saudade o Tricolor Carioca bateu o Atlético Mineiro com a ajuda de outro veterano O Flusão fez uma ótima partida diante do Galo mas as chances perdidas do Tricolor permitiram que o Alvinegro Mineiro abrisse o placar com o Robinho no primeiro tempo a vantagem levou o Atlético a recuar grande erro o Fluminense que já tinha o domínio transformou a vantagem em gols Magno Alves cruzou e Douglas deixou tudo igual em Edson Passos também foi do Magnata ao passe para Marquinho invadir a área e virar de falta Gustavo Scarpa fez um golaço Otero descontou para os mineiros mas ainda deu tempo do Flusão fazer mais um gol e de novo com participação de Magno Alves que lançou Maranhão rumo ao quarto e último gol da partida 4x2 Fluminense cara campeonato equilibrado equilibradíssimo Hebert os times da parte de cima tá agora a gente tem um duelo importante que é do líder com o vice que é quarta amanhã o Flamengo tem a possibilidade de ultrapassar o Palmeiras ou o Palmeiras de conseguir esse jogo que todo mundo chama daquele jogo de seis pontos que aí se o Palmeiras conseguir ganhar vai ter quatro pontos a mais que o Flamengo se o Flamengo ganhar vai ter dois pontos a mais que o Palmeiras assumindo a liderança tudo pra ser um jogão de bola e a galera que tá ali também querendo se aproximar do G4 também tá jogando muito a gente tem aí os exemplos dos times cariocas que não começaram bem o campeonato por exemplo o Fluminense que conseguiu golear o Atlético Mineiro nós tivemos também o Botafogo que venceu o Cruzeiro lá em Minas o Botafogo tá fazendo uma boa sequência de jogos então é um campeonato muito equilibrado na parte de baixo também tem os times querendo sair ver os times incomuns também tentando fugir que é o Internacional o próprio Cruzeiro também que sempre brigaram pela parte de cima da tabela agora estão ali fugindo pra não cair é isso aí pessoal vamos ver como está a classificação do campeonato olha aí na sua tela primeiro lugar Palmeiras com 47 pontos em segundo Flamengo com 46 em terceiro Atlético Mineiro com 42 em quarto lugar fechando o G4 Corinthians com 40 em quinto lugar o Santos Santos com 39 Santos que caiu um pouquinho de produção perdeu peças importantes como o Gabigol e agora está aí pagando isso em campo em sexto lugar o Grêmio com 37 o Fluminense na sétima colocação também com 37 Atlético Paranaense em oitavo com 36 Botafogo aí subindo já está na nona colocação com 35 pontos fechando essa primeira parte a Ponte Preta também com 35 pontos vamos virar aí a tabela muito equilibrado mesmo você vê que a diferença ali de um time para o outro é muito pequena é rapaz em décimo primeiro lugar Chapecoense com 27 o São Paulo aí com 26 Esporte também com 26 na décima terceira colocação Cruzeiro com 25 na décima quarta Curitiba na décima quinta com 23 Internacional com 23 pontos na décima sexta e aí vem o Z4 Figueirense Vitória Santa Cruz e América Mineiro é isso aí times que estão lutando contra o rebaixamento ali também numa luta de vida ou morte para não cair para a segunda divisão ano que vem é um campeonato que está muito bacana a gente vai ter jogos importantes nesse meio de semana como a gente comentou talvez o principal jogo com certeza vai ser Palmeiras e Flamengo que é a luta pela liderança e vai ser a gente torce também para que não aconteça o incidente que aconteceu no último jogo deles com vários feridos pessoal vamos torcer em paz vamos torcer com alegria e o futebol é isso é paz, amor e muita disputa é isso aí galera olha o Atletas no Ar de hoje vai ficando por aqui a gente tem um novo encontro na Reprise que é às 11 horas da noite e também no Atletas no Ar Especial 7 horas da noite falando aí sobre os principais resultados do dia das Paralimpíadas galera bom estar com vocês a gente se vê também semana que vem pessoal forte abraço fiquem com Deus até a próxima valeu tudo em minha vida dá certo tchau 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 tchau